Nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, acontece mais uma etapa do cronograma de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes e adultos aqui no município de Alto Garças. Desta vez, o PSF-3 é o que está acontecendo esta vacinação aqui no nosso município. Você pode acompanhar que a procura pelos imunizantes aqui no município de Alto Garças está alta. Você pode perceber pela quantidade de pessoas que aguardam tomar a sua primeira, segunda ou dose de reforço. Vale lembrar você que está acompanhando esta reportagem agora que aqui no município de Alto Garças a vacinação para crianças de 5 a 11 anos já se deu início. E amanhã no PSF-2 é onde vai acontecer esta segunda etapa da vacinação de crianças entre 5 a 11 anos de idade aqui no nosso município. Eu como vereadora venho aqui hoje fazer a minha terceira dose. Recomendo, aconselho quem tem tomado a segunda dose e ainda não buscou a terceira dose, já está no prazo. Que venha buscar a sua dose terceira para a gente poder ter mais um pouco de seguro, uma segurança maior entre a nossa cidade. O índice está um pouco alto, mas a gente sabe que isso daí está no Brasil todo. E buscamos aí a vacinação para que a gente possa, de uma forma ou outra, diminuir esses casos de Covid. Não só a gente, mas a população também que vem aí, os pais daqui a pouco com as crianças, já teve aí a primeira campanha. Eu como mãe, recomendo também, vou levar minha filha. A minha mais velha já fez a vacinação dela e a pequena também será feita. Então, assim, aconselho a todos que puderem colaborar, porque a gente faz esse momento de repercussão, onde que a gente faz a divulgação, mas enfim, nem todos estão vindo, né? Talvez por causa de um serviço, alguma situação, mas que busquem essa forma de fazer a vacinação para a gente poder se proteger melhor. Eu acho que é muito importante, porque a vacina é a única coisa que salva hoje, é a vacina, né? O remédio, tem que vacinar, tem que vir e comparecer, viu? Qual é a dose que você vai tomar hoje? O reforço. E a segurança, essa sensação de segurança é importante? Isso. Bastante importante.